Música Agora aqui na Volkswagen Tempo nós vamos falar sobre zero quilômetro, sim, demos muitas ofertas com seminovos lá com o Kleber Emerson. Só para começar, quem compra zero quilômetro aqui já tem presente, é isso? Já ganha um GPS Garmin original Volkswagen. Pronto, já começou com presente. Já começa bem. Tá certo, agora vamos com preço bom então. Um Gol 1.0 G6. Ótimo. Esse carro já vem com direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros, trava elétrica. Certo. Por um super preço. Ótimo, manda para a gente. Esse carro está R$ 28,990 e tem mais uma coisa, o cliente leva o pacote trend e o sensor de estacionamento. Quer dizer, é o presente total, você ganha GPS, nesse carro tem o pacote trend, tem sensor de estacionamento, qual é o preço dele? Vamos repetir? R$ 28,990. Posso dar mais um presente? Opa, vamos lá. Taxa de ponto 99. Aí sim, se a pessoa quer financiar, ela pode dar uma entrada, certo? Isso, ela dá uma entrada. De repente o seu veículo é entrada, você faz uma avaliação legal aqui, né? Passa uma avaliação, ele pode entrar como parte de pagamento. Excelente. E pronto, aí você pode fazer o seu financiamento com taxa de 0,99? 0,99. Então fica aquela parcelinha legal que cabe no seu bolso, que não pesa no seu orçamento. Entendeu? Zero quilômetro aqui, todos os modelos Volkswagen, certo? Você tem a pronta entrega. Todas a pronta entrega. Tem bastante variedade de modelo, de cor, de opcional. Tem tudo aqui. De repente já sai rodando de carro novo. Já vai sair, porque aqui a gente não perde negócio. Entendeu o recado, né? E com aquele cheirinho de carro novo, né? Aí é bom demais. Zero quilômetro é tudo de bom, né? Vamos para mais uma oferta aqui? Esse daqui é um Voyage 1.0, completo. Ar, direção, vidros elétricos dianteiros, trava elétrica, sensor de estacionamento. Ótimo. Também na promoção esse carro. Esse carro é muito charmoso, né? Impressionante, ele é elegante. Ele é legal para quem tem uma família grande, que precisa do porta-mala, que quer um carro seguro. Exatamente. E vamos lá, você está numa condição especial aqui no Voyage? Esse carro, ele tem o preço de R$ 33,990. Ótimo. Você ganha o GPS e você ainda tem uma taxa de 0,49. Melhor ainda a taxa aqui, hein? Melhor ainda. Vai financiar esse veículo, então vale muito a pena. Vou repetir. O seu veículo semi-novo pode ser a entrada, eles vão fazer uma avaliação legal. Isso. E aí o restante você pode financiar com taxa de 0,49. Imaginou? Olha só, parcelinha legal. Eu vou repetir para você. Agora, mais do que tudo, você vem para cá e faz a sua proposta, não é isso? Isso, lógico. A gente vem, negocia. Como eu falei, a tempo não perde negócio. Em Volkswagen, em Campinas, é tempo Volkswagen. Ninguém faz melhor. Falou com segurança. É isso aí. Então vamos para mais uma condição excelente aqui? Esse carro, ele está com um preço super bacana. Ele é um Fox 1.0. Nós mulheres adoramos, viu, Fox? Essa é a verdade. O espaço interno dele é fantástico. É mesmo. O seguro dele é muito barato. Isso. Isso é um custo-benefício excelente. Esse carro, quatro portas, com pacote Trend, direção hidráulica, airbag duplo e ABS, com uma promoção imperdível. Certo. R$ 29,590. Gente, eu vou falar a verdade. É bom demais e o GPS vai de presente, tem que lembrar, hein? E pode ficar melhor. Ah, é? Esse carro aqui com uma entrada pequena, você tem taxa zero. Taxa zero? Taxa zero. Para tudo? Para tudo. Você vai comprar o seu Fox com uma entrada pequena, é isso mesmo? Isso mesmo. O restante? R$ 24,00 sem juros. Sem juros. Você está entendendo que é uma oportunidade, né? Que não é sempre que eles fazem isso, então tem que aproveitar mesmo. Aliás, eu mandei para tudo, agora é para tudo mesmo, porque a condição mais do que especial está no Space Fox, é isso? Exatamente. Ele quer dar uma atenção especial mesmo. Vamos lá. Space Fox Trend, zero quilômetro, completa, com ar, direção, vidros elétricos, trava elétrica, alarme, espelho retrovisor, airbag, ABS. Mais do que completo. Um carro show de bola, completo, um espaço interno fantástico, um porta-malas enorme, é o maior da categoria. Certo. Esse carro, a gente está com um monte de coisa boa para ele, um monte de oferta. Então vamos começando. Primeira, o preço dele de R$ 49,700, esse carro está saindo hoje por R$ 46,990. Opa, já vem um descontão. Esse carro, a Volkswagen Tempo, está dando um CD player original Volkswagen. De presente. De presente e instalado. Opa, que maravilha. Você já vai sair ouvindo música. Certo. Você ganha também o GPS. Ótimo. Vamos lá, gente. Tudo de bom para você levar esse carro. Eu vou sentir o cheirinho de novo. Dá licença. Gostei, gente. A condição está excelente. Ó, zerinho, cheirinho de novo. Pode ser seu. É só chegar, levar e já sair rodando. E a condição é especialíssima. Especial e tem taxa de R$ 49,00 para ele também. Olha que maravilha. Na hora de financiar a sua vantagem. Telefone é daqui. Vamos lá? 21, 17, 2000. Endereço certinho para a gente. Avenida Orozimbo Maia, número 1150. Volkswagen Tempo. Vem, aproveite. Volkswagen Tempo aqui da Avenida Orozimbo Maia em Campinas. Bom, Kleber, eu sei que você preparou muitas ofertas porque a gente vai falar agora de seminovos. Mas antes de falar preço, você gostaria de falar sobre procedência dos veículos, é isso? Com certeza, Kátia. A Tempo Orozimbo Maia não pega veículo de leilão, de locadora, de frota, com quilometragem alta. A gente repassa esse veículo para lojas, estacionamentos parceiros da gente. A gente fica com um seleto grupo de automóveis aqui, passou por inspeção veicular, que tem procedência, com baixa quilometragem, tá? Veículo de qualidade. Ótimo. Então você pensou em comprar um veículo semi-novo, com baixa quilometragem, com preço acessível? Lembra da Volkswagen Tempo aqui na Avenida Orozimbo Maia. Vamos dar um exemplo de precinho lá embaixo mesmo? Pessoal, de casa, temos para todo gosto. Temos veículos de 40, 50 mil reais, 30 mil reais com baixa quilometragem. Mas também temos oferta de 14,990. Essa raridade aqui. Certo. O Gol ano 2005, certo? Chegou aqui 14,990. Realmente quem chegar primeiro leva, vai ser disputado esse daqui, né? Com certeza. E a gente vai chegando, vamos entrar ali pela loja, nós vamos conferir um pouquinho mais de semi-novos. Quando você fala em baixa quilometragem, tem vários exemplos aqui, né, Kleber? Com certeza, Kátia. Esse Voyage, por exemplo, ele é ano 2011. É um Voyage 2011, 1.0 flex, 25,490. Certo. Esse Gol, o 2012, aí sim baixíssima quilometragem, né? Com certeza. Veículo com 7 mil quilômetros, automatizado, tecnologia Volkswagen. Ótimo. Olha só que achado, que raridade. Esse Uno Mille, ano 2013, é para chamar de novo a quilometragem dele, Kleber. Com apenas 6 mil quilômetros, já emplacadinho, PV apaguinho. Ó que maravilha, aí sim é um bom negócio, hein? Se eu quiser financiar o meu veículo aqui, é possível, lógico, né? 48 vezes sem entrada. Opa, é possível fazer sem entrada também. Agora, essa EcoSport está especial, né? Com apenas 15 mil quilômetros. Certo, ela está completaça? Completaça. É uma freestyle, completa, raridade mesmo, tá? Agora, vamos chegar nesse Gol, porque agora sim nós queremos desconto. Vamos chorar aquele descontinho. Ok, ok, cara. Esse Gol é ano 2013, é isso? Isso, é um Gol, ano 2013, direção hidráulica, vidro elétrico, trave elétrica. Preparei um preço especial para o pessoal de casa. Certo, quanto que você estava fazendo nele? R$ 29,990. Agora, para quem está assistindo ao programa? Para quem está assistindo ao programa, R$ 27,990 com apenas 13 mil quilômetros, Kátia. Entenda, você vai levar um carro para chamar de novo por R$ 27,990. Vai financiar? Quer dar o seu carro como entrada? É possível, né? Vocês aceitam. Com certeza. Ótimo. Quer mais oferta? Vem chegando aqui com a gente. Vamos lá no Palio, ano 2010. Esse é uma weekend, na verdade, né, Kleber? É, uma Palio weekend. Carro bom para sua família, espaçosa, 1.4, flex, completinha, ar, direção, vidro, trava, roda, com apenas 47 mil quilômetros, step sem uso, Kátia. Olha só que maravilha, é carrão para você. É por isso que você estava falando no começo, né? Os carros aqui são realmente selecionados, os seminovos. Vamos lá, você estava pedindo nessa weekend R$ 33,990. Quanto que você vai fazer para a gente? Pede um preço especial R$ 32,990. E quem vier e falar que viu o programa, eu dou transferido. Ah, é? Ok. Então vamos fazer o seguinte, tanto na weekend quanto aqui no Gol, transferência na faixa? Na faixa. Perfeito. Mas tem que vier e falar que viu o programa. Para quem vier e falar que viu o nosso programa. Entendeu, né? E a transferência na faixa é um presentaço, viu? Agora vamos chegar aqui no Fit? Fit ano 2011, é isso? É isso aqui. Ele é flex, está completíssimo, também a quilometragem baixa. Como a gente está vendo aí, só 40 mil quilômetros rodados. O step também sem uso, né? Sem uso. Maravilha. Vamos lá. Eu sei que você tem aqui R$ 41,990. O que você vai fazer para a gente? Vamos lá. O preço está bom. Não, não. Vamos lá, vai. Tudo bem. Você fez desconto nos outros, né? Esse aqui você não vai conseguir? Vamos dar R$ 1.000 de desconto. R$ 40,990? R$ 40,990. Vou te assustar. Vou assustar esse cara. R$ 40,990 eu sei que não tem no mercado. R$ 40,500 para quem chegar com o dinheiro na mão. Ok. Ele está pensando. Ok. Mas tem que falar que veio através do nosso programa. Excelente. Transferência na faixa, você consegue? Tudo bem. Ele está ficando até meio sério. Sabe o que eu quero provar, na verdade? Que você pode vir para cá negociar, fazer a proposta. Vocês querem fazer com que o cliente saia satisfeito daqui, né? Não perdemos o negócio. Ótimo. Vamos passar o telefone dessa loja? Vamos. 21 17 2000, endereço Avenida Eurozimbo Maia, 1150, bairro Cambuí. Cleber, obrigadão. Gostei de negociar com você, viu? Pode vir para cá. Bom negócio. Gostei de negociar com você, viu? E assim ficou pronto.